Gente, vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet, né? É uma cena da Rihanna saindo, acho que ela estava fazendo o mercado de uma loja, né? Como ela é uma estrela, né? Pra onde ela vai, tem milhares de paparazos ali filmando, tirando foto. Esse é o preço da fama, né? E aí o que chamou a atenção, gerou curiosidade, é que ela estava com uma camiseta que provavelmente quando ela sai de casa ela sabe que vai ter paparazos, vai ter repórter de olho em tudo que ela faz. Então, provavelmente, ela usou essa camiseta aí com essa intenção. E aí a frase estampada na camiseta é que chamou a atenção do público, principalmente dos seus fãs, né? Que estava escrito o seguinte, estou aposentada, né? Pra quem não sabe, a Rihanna, eu acho que ela está com 36 anos, Ela não lança um álbum novo desde 2016, né? Já faz quase 10 anos, né? Porém, cara, ela é uma artista bilionária, né? Ela entrou na lista da Forbes aí como uma fortuna aí com mais de 2 bilhões. Ela tem uma linha cosmética voltada pro público feminino que fatura muito dinheiro. Muito dinheiro, muito dinheiro. Então, tanto na vida artística quanto na vida empresária, ela é extremamente bem sucedida. E aí a gente vê que muitas pessoas, artistas ou pessoas ricas, passam a vida trabalhando que nem louca, que nem louca, que nem louca, que nem louca, que nem louca. E muitas vezes, quando vai aproveitar a vida, já não tem tanto tempo assim, né? A Rihanna ainda é jovem, dinheiro não falta. Apesar que ela fala assim, gente, eu vou lançar um álbum novo, mas esse álbum vai ser quando eu me sentir bem, quando eu me sentir à vontade, vai ser um álbum totalmente que eu queira lançar. Sem pressão, sem pressão da indústria, sem pressão de empresário, vai ser o meu álbum. Então, assim, ela indica que um novo álbum está em processo, vai sair, mas vai ser feito do jeito dela, né? A Rihanna, que por muitos anos aí teve amarrado a empresários, a indústria, e agora ela tem essa liberdade, né? Podemos dizer que ela é dona de si. Então, ela alcançou aí, aos 36 anos, algo que a maioria das pessoas não vão alcançar jamais, uma liberdade total, né? Ela é rica, ela é milionária, ela é bem-sucedida, dentro da indústria ela já tem um espaço gigante dela. Então, agora ela está curtindo a vida dela. Ela acabou de ter um filho, né? Dizem que ela já quer ter um segundo. Então, ela está aí se dedicando à família, né? Eu acho que nesse momento tem que se dedicar mesmo à família, à pessoa, sabe? À cor da tarde. Porque a pessoa também tem que se preocupar com o corpo, com a imagem, com a aparência, né? Então, é uma vida que tem muito glamour, tem muita grana, mas tem muitas obrigações, principalmente obrigações estéticas, né? E aí, a Rihanna, aparentemente, está dando um tempo desse mundo pop, dessa pressão da indústria, da mídia, e está vivendo uma vida, aparentemente, mais tranquila, né? E aí, ela voltou aí, não sei se ela voltou, acho que ela nunca sai, né? Ela está sempre nos holofotes. Mas essa frase da camiseta aí, estou aposentada, chamou a atenção, principalmente dos fãs que amam ela, né? Que seguem ela para todo lugar que ela vá. Mas, provavelmente, sei lá, eu acredito que é só uma camiseta, falando, Gente, estou de férias, estou dando tempo, esqueçam de mim por um tempinho quando se tratar de lançar música, de álbum, de entretenimento, né? Mas é óbvio, né? Tudo que ela faz, tudo que ela toca, vira notícia. E aí, quando ela foi fragrada, saindo dessa loja aí, com essa camiseta, rapidamente a notícia rodou o mundo. Algo que só acontece quando uma pessoa é uma super celebridade, né? Algo que só acontece quando uma pessoa é uma super celebridade, né?